O número de crianças e adolescentes fora da sala de aula é grande no estado de Rondônia. Hoje acontece aqui no município de Rolim de Moura uma carreata para busca ativa, uma forma de dispersar, de chamar a atenção dos pais e responsável por essas crianças e adolescentes para que possam trazer eles para a sala de aula. Mesmo que as aulas não estão acontecendo de forma presencial, mas elas continuam remotas. Mas mesmo assim há muitas crianças e adolescentes fora da sala de aula e que precisam retornar ao ensino. E hoje a Seduc e a SEMEC unem forças para chamar a atenção, como eu disse, daqueles que são responsáveis por essas crianças e adolescentes aqui no município de Rolim de Moura. Nós vamos começar hoje com a carreata da busca ativa. Nós já falamos um pouco sobre esse programa com vocês, né? E hoje nós estamos em parceria com a SEMEC fazendo essa carreata para fazer um barulho na cidade, né? Para que as pessoas possam estar nos auxiliando nessa busca desses nossos alunos que ainda não estão na rede matriculado. E aqueles que estão, para que eles se atentem, né? Que as aulas estão acontecendo e que nós precisamos de estar junto com eles, né? Para que eles possam fazer as atividades e a gente conseguir vencer mais esse ano. Rita, essa busca ativa, esse movimento hoje é para despertar os pais, que às vezes acabaram também se dispersando, né? Deixando, às vezes, o filho de lado. Ou, enfim, devido à correria do dia a dia também acabaram esquecendo um pouco esse assunto. Exatamente, Mário. Esse que é o objetivo. É de nós trazermos os nossos alunos para as nossas escolas, para que eles possam estar fazendo essas atividades dele e que eles possam estar fazendo essa construção desse conhecimento deles. Porque como alguns estão dizendo aí que o ano passado foi perdido e que esse ano será perdido, não é verdade. Nós temos aí alguns indicadores que estão nos mostrando que a educação que foi feita o ano passado, que o trabalho que foi feito o ano passado teve êxito e está aí nas notas do Enem. Então, é possível esse trabalho, nós estamos nos reinventando e cada dia mais nós estamos melhorando o nosso atendimento. Então, esse é um momento de fundamental importância para a educação do nosso município, principalmente para ser um toque para as famílias, né? Para que acorde, para que não deixe nenhuma criança fora da escola, que estamos aí prontos para atendê-las todas. E se souber de alguém, denuncie e ligue para a gente que a gente vai até onde está essa criança para trazer para a escola. Esse trabalho da busca ativa não vai ficar somente nessa carreata hoje? Vai ser feito um trabalho intenso em cima disso? Sim, nós vamos fazer um trabalho nos bairros. Cada escola vai determinar algumas pessoas que a gente vai estar fazendo uma vistoria mesmo em cada bairro para ver se a gente consegue resgatar alguma criança que ainda está sem acesso à escola.